Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Acabei de acordar, um e pouco da tarde, a gente saiu ontem, acordamos tarde Olha a situação do meu abacate Será que ele tá bom? Não sei, vou abrir pra mim e ver Nossa, tá bom não? E se vocês vão conseguir ver lá no fundo o mofado? Fala assim, vou tomar café da manhã, vou fazer mofado Sem café da manhã, fiquei na vontade de dar uma vitamina de abacate Nem escovei o dente, nem tomei banho Vamos ver se eu como alguma coisa Acho que eu vou comer um pão A roupa que eu tô, gente Foi a primeira roupa que eu achei, um top meu, um short do Caíto, ele vai ver muito Lembrei aqui que tem uma salada com peixe Eu acho que vou comer Tem alguns repulhos que não tá muito bom, não É que faz mal comer Aí quando parece que já tá meio estragado Não faz mal comer não, né? E o medo? Isso não faz mal não Vou comer Aí eu fiz esse peixinho assado faz... Foi na sexta Vai esquentar esse peixe Lavar essa louça que eu almocei, que eu só almocei realmente, gente A salada que já tinha e o peixe Agora eu vou lavar a louça, Caí que ainda não acordou É duas e meia Vou esperar ele acordar Pra ver se a gente vai comer alguma coisa em algum lugar Tá sendo bem domingo Gente, hoje tá com uma cara de domingo É domingo Mas tá extrema a cara de domingo É difícil Você vai ficar com cara de domingo É literal Porque tem domingo que não tem cara de domingo, né? Mas esse tá com cara, assim Até o selo de garantia de domingo Gente, eu pedi uma peijoada Só que a peijoada ele é diferente Ela vem em linguiça tosca Gente, essa peijoada aqui demorou pra chegar, viu? Quase duas horas Olha o tamanho dessa linguiça que veio Nossa, mas... Olha aí Aquele joelho de porco Nossa, a comer isso tudo Voou Vocês vão ver se eu não vou E quando eu falho é ponto Saber que tem gente que dá estrela ruim De avaliação só porque chega frio Sabia? É uma sacanagem Ah, eu não culpo ele igual hoje Hoje tá chovendo muito Poxa, não custa nada esquentar Aí você vai lá e dá avaliação ruim Estraga com o trabalho do homem Igual esse dia Eu nem tava gravando no dia Mais tempo Assim a gente se mudou Tava com vontade de comer um lanche Aí eu fui pedir um lanche pra mim pra Tainá E aí o lanche Ele não era muito bom, não Tipo, não era muito bom, não mesmo Mereci uma notinha ruim Foi pra mim, pra tudo? Foi aquele que você nem comeu A parte de baixo O lanche ele veio muito molhado Tipo, molhado mesmo Assim, sabe quando você molha O pão ele fica Muito estranho Aí eu falei, ah, vou relevar isso Aí quando eu abri o O restante do pacote Cadê o Os refrigerantes Não veio Aí eu peguei Mandei mensagem Ela não respondeu Eu vou ter que abrir a reclamação Pra pegar o dinheiro de volta Aí eu abri a reclamação Pra pegar o dinheiro de volta Aí o AirFood foi E devolveu o dinheiro Aí a moça pegou E falou assim pra mim Moço Desculpa, moço É Eu vou Eu vou mandar o Motoboy Motoboy entregar seu refrigerante Eu falei, não moço Não precisa Porque eu já abri a reclamação E vou pegar o dinheiro de volta Né E já tava em análise Quando dá análise Não tem como você voltar atrás Aí ela Não moço Não me dá nota Nota ruim moço Por favor Tô começando agora moço Voltou Foi, velho Tipo, ela tava implorando muito Eu acho que eu Devo ter a conversa ali Se ele fica salvo É, pelo amor de Deus Moço Tipo, mandando um monte Assim Aí eu Não, calma Eu não vou Te dar nota ruim Pode ficar tranquila Tainá é 8 a 80 mesmo Tipo, ela tem muita paciência Ou ela não tem nem um pouco Eu só assim Eu só assim Poxa, velho Quando eu percebo que a pessoa Tá se esforçando Aí eu tenho muita paciência Com a pessoa Me estrela Agora quando eu vejo Cabeça desleixada Aí me estressa Aí eu Ah, vai Vamos moçar no povo Olha aqui, ó Ninguém tá rindo Bota um filmão pra nós Bota um bem bacana Aí, ó Bota ali, ó Destemida Era um filme bem top Uma obstinada adolescente australiana Enfrenta seus medos E corre atrás do sonho De se tornar a pessoa mais jovem A velejar ao redor do mundo sozinha Eu gostei desse Um grupo de ladrões planeja o próximo roubo Um carro forte que transporta 20 milhões de dólares Vamos ver Tá com 98% de relevância Então Mas é 14 anos, pô Não, não, não Tota um filme de terror Isso Eu quero filme Eu quero filme É que tá lá, ó Mais 25 De tão terror Acima de 25 anos Então bota É um filme É um tipo poço É esses aí, pô Que tem que ver Pegar um filme de terror? Pode pôr A noite aí Você acorda Eu tô bem assim Vou colocar Ah não Ah não 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 Porque o filme de terror Bom tem aqui Que é só ver Que é só ver Que é só ver Daqui a pouco vocês voltam Fica o Caio cagando de medo Pera aí Mais um dia na luta Se vai dar certo o negócio pra grudar Caio que acabou comprando outro modelo Aquela 3M verdinha mesmo Se não der certa Com a grudinha Não dá certo com nenhuma Aqui, ó Ontem eu nem gostei Falar com vocês Porque acabou que eu E o Caio Não assistiu o filme de terror Depois o Caio Foi trabalhar um pouco E eu fui dormir Que eu já acordei cedo Pra treinar Vou colocar aqui certinho Pra não dar errado Eu acho que não vai dar certo Porque vai ter que furar mesmo Olha, vai ter que furar Até o Caio Falou que não tinha problema Se precisasse furar Porque vai furar uma vez E acabou, né Não vai ficar Enchendo de fura a parede Vou procurar outra tesoura Porque essa tesoura aqui A outra, né Pequenininha Que é do Caio Não tá valendo alguma Dei bem, ó Vocês verem Tá vendo? Bem coladinho Vou tirar essa parte verde Colei Agora eu vou pegar algum paninho Eu vou procurar Uma 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 toalhinha de rosto Peraí Achei uma Tá um pouquinho velhinha Tanto que eu falei Que eu vou comprar Uma soalha de rosto Aqui pra casa Que essa daqui tá As que tem Tá bem deteriorada Vamos lá A gente não segura muito não Viu? Fica meio caído Vamos ver a de toalha Né? Aí vai ser a verdade A gente vai ver se vai segurar mesmo Ó Esses daqui de toalha Eu não achei a qualidade muito boa Eu comprei pela internet Eu me arrependo Porque a qualidade Eu não achei tão boa deles Mas eu não vai dar certo Não falei? Não vai dar certo Minha vida Não deu certo não Tem que furar Por quê? Não segura a toalha Ah, que ideia Vai ter que furar de qualquer jeito Qualquer saída Qualquer coisa Não deu certo Nossa, comprei aquilo lá à toa Foi Chateado, bicho Vou almoçar Almoçar a marmita de ontem Que vocês viram que demorou horas pra chegar Aí como eu comprei pro almoço, pra janta E sobrou do almoço A gente vai comer, né? Vou colocar aqui o feijãozinho Pra fermentar Esse daqui Aqui já tem a vinagretezinha Arroz Eu já vou mostrando pra vocês Como vai ficar Aí vou colocar também Alguma coisa pra assar Pra gente comer Almoçozinho ficou pronto Tá aí na quanta comida É muita Mas sabe por que é muita? Porque senão estraga Mentira Aí nós comemos muito Pra não estragar a comida Gente, tô indo pra fazer minha unha Tomei um banho Lavei louça Vou ir fazer minha unha Que tá precisando Tá precisando E muito Fazer minha unha Então tô indo lá na rua E eu mostro mais pra vocês Ninguém narrou Agora vou lá fazer minha unha Vai ser só a da mão Então vai ser bem rapidinho Aí eu vou mostrar pra vocês Vai ser bem rapidinho mesmo Terminei de fazer minhas unhas Como eu falei pra vocês Só ia fazer a mão Ó como ficou Pintei bem Basiquinho Por conta que Aqui dá pra ver Porque eu não tava afim De nada muito chamativo Aí minha unha Essa minha unha quebrou Ontem Aí ficou assim Mas ela vai se igualar Logo logo Aí ficou assim Bem básico Agora bora pra casa E é isso Mas ficou lindo Às vezes eu gosto assim Sabe bem Tranquilinha Assim muito chamativo Gente Mas então foi isso Cheguei em casa Acabei de encher o bucho No cuscuz Meu amor ainda tá aqui Daqui não saiu Criou raízes Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau